Música Lamentação nem ratou o Rússia, adjunto o secretário-geral partido junto, Zeto Patricio relaciona modelo boletim voto nebe secretariado técnico-administração estatal, for saiba público sexta-ne. Tuir Zeto e modelo boletim voto se refere partido baluniel letra mahar, no ne e ne considera esta e produz modelo boletim voto, la justa para partido Siracelo. Então, vou dizer que o exemplo do boletim voto nebe tal-re-oi, não é justo. Se você quiser fazer isso, mas vai partir de que ele letra a gente. Não é o desenho, a qualidade é a gente. A gente vai ver diferentes votos, partir de que é o partido Siracelo. Eu me lembro, se o boletim de votos lalos, mas normal, não é problema. Mas se o boletim de votos lalos vai implementar, a gente vai dar um exemplo de que está aqui na bane, não é o problema. Então, a gente vai ver se a gente, a gente vai entender, a gente vai entender a gente. A gente vai ter uma vez no computador, com a gente vai ter que entender. A gente vai entender o que é normal, a gente vai entender o que é o que é bom. A gente vai entender. Então, o pessoal do que está aqui, dizem que o Instituto de Estado está aqui, está aqui. O serviço de economia tem que atender a imparcialidade. A tamba lamentação é o diretor-geral, secretariado técnico-administração eleitoral, Asilino Manuel Branco Hateten. Modelo boletim voto mais o que está, mas o processo de produção já faz em selo. O modelo boletim de votos que está produz, ele produz o emblema que não é o partido. Não éitolado, mas o problema é que não é o partido, mas o emblema é o partido. O medo é que não é o partido e que não é o partido. Agora, eu faço isso para você, mas eu acho que é inúmeros a informação. Depois que eu fiz a produção, depois de montar, depois de montar, a final é a informação que foi enxergar a informação de que foi o tipo de equipamento. O daudão está distribuindo materiais sensitivos e não sensitivos. O centro de votação é o território timor-leste, no diáspora, o que prepara a eleição parlamentar deve ser realizada e a lorra do ano no resíduo, fulano. Emerenciana Martins Tito Silva, Xiemen.